O incêndio que atinge a área rural de Itirapim há quase uma semana preocupa. Autoridades tiveram que pedir ajuda para apagar o fogo, que é considerado incontrolável até o momento. O fogo com mais de dois metros de altura já atinge a região há seis dias. A fumaça preta pode ser vista de longe no céu. O tempo seco e o período de estiagem pioram a situação. Uma área de 500 hectares entre Itirapim e Brotas está debaixo do fogo. Isso representa cinco quilômetros quadrados de área destruída e a maior parte na estação experimental de Itirapina. As chamas atingiram também áreas de uma empresa de papel e celulose, o que pode ter ajudado a alastrar o problema. E apenas na última quinta-feira, equipes de outras cidades chegaram ao local para ajudar no combate às chamas. Os recursos que a gente está tendo aí, o corpo do bombeiro está auxiliando, o pessoal do horto florestal, a gente da defesa civil, o pessoal da brigada de incêndio. Então está fazendo uma força-tarefa aí para ver se consegue combater o incêndio aí que está vindo desde domingo, afetando aí a mata, os animais e tudo. Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito de Itirapina afirma que até a mata em volta da represa do Broa foi atingida. Neste momento, o incêndio é considerado incontrolável e equipes da defesa civil tentam minimizar o incêndio com máquinas, caminhões-pipa e tratores agrícolas. E o prejuízo para a fauna e a flora é incalculável. É uma região de Cerrado, que é um bioma muito rico na questão de tanto de espécies vegetais como animais. A gente fala que a biodiversidade é muito rica desse bioma. E com a queimada, a destruição dessa biomassa, a gente acaba destruindo os lares dessas espécies. E tem como consequência direta a diminuição da biodiversidade e a gente pode citar também a questão da saúde da gente. Incêndios de grandes proporções, como o registrado em Itirapina, podem prejudicar não só a população local, mas também cidades da região. Um exemplo claro é Araraquara, que além dos 35 graus marcados no termômetro, amanheceu pelo segundo dia consecutivo com o céu carregado de fumaça. Apesar dos 85 quilômetros que dividem as duas cidades, o sol ficou encoberto e a sensação era que o céu araraquarense estava nublado. E essa fumaça traz várias consequências para a vida cotidiana, como a fuligem que suja a roupa, os móveis e a casa. Mas o principal problema é imperceptível a olho nu. É o que explica o professor Arnaldo Cardoso, especialista em poluição do ar. Ela vai produzir um gás conhecido como ozônio. Esse gás faz muito mal à saúde, ele traz impactos diretos ao ser humano e inclusive ele é fitotóxico. Algumas culturas de folhas, como hortaliças, orquídeas, flores, elas podem ser danificadas por esse ozônio. Mas esse ozônio faz muito mal às pessoas. Ele tem uma ação muito drástica no sistema respiratório. Araraquara também enfrenta uma onda de incêndios e vários deles criminosos. Só no último fim de semana prolongado, 65 focos foram registrados na cidade. A região também é castigada. Rincão e São Carlos tiveram mais de 30 focos. E assim, a população vive um clima de deserto. Com a umidade do ar baixa e calor intenso, agravado pelas queimadas. Matheus Teixeira de Araraquara, para o Jornal da Clube.